Música Foi realizada a reunião da Comissão de Educação para tratar do projeto de lei da migração da jornada dos professores estaduais de 16 para 30 horas. Segundo o presidente da comissão, deputado Flávio Serafini, o déficit de professores no estado está em torno de 4 a 5 mil profissionais. Isso tem levado a classe a fazer hora extra, além de ter que trabalhar na rede particular e no município, fazendo com que o professor fique sobrecarregado e o rendimento seja prejudicado. Um outro ponto debatido foi a questão da falta de concursos públicos para a área. Hoje não tem mais condições do estado funcionar sem repor pelo menos uma parte do que perdeu em termos de profissionais de educação. E essa reposição tem dois caminhos principais. Um é a convocação dos concursados e a realização de novos concursos públicos. E dois é essa proposta que a gente está debatendo da possibilidade de uma migração na carga horária dos professores, que atualmente tem vínculo de 16 horas para 30 horas. Uma das grandes preocupações da comissão é o novo regime de recuperação fiscal, que irá limitar os investimentos no estado por 10 anos. Daí a necessidade de se debater o tema com os representantes da área. Um exemplo é que os professores estão há muito tempo sem reajuste salarial. Nós estamos há quase oito anos sem reajuste, de um salário que já não era dos melhores, se comparado inclusive ao município do Rio de Janeiro e a outras prefeituras do próprio estado do Rio de Janeiro. O novo secretário de Educação, Alexandre Vale, participou da reunião e disse que está aberto às propostas do PL e sugeriu criar um grupo de trabalho em conjunto com a Alerje e os representantes da categoria para debater o tema das regras de migração. A ideia da secretaria é criar um comitê de regulamentação, onde a gente espera ter a participação do CEP, da CEPLAG, da Comissão de Educação, do Ministério Público, para que a gente possa efetivamente tornar o projeto de lei viável e colocá-lo em execução. É importante que a Secretaria de Educação assumir o compromisso de fazer uma regulamentação dialogada com a categoria, com o Parlamento, para que, de fato, esse projeto saia cumprindo o papel que a gente espera de, de fato, melhorar as condições de trabalho dos profissionais de educação, que vão ter a possibilidade de ter sua carga horária estendida com uma mudança no regime de trabalho. Uma outra questão debatida foi que os professores que trabalham 16 horas não levam para o 13º, a aposentadoria, as horas extras, além de ganharem menos que aqueles que trabalham 30 horas, o que faz uma disparidade muito grande, uma vez que a gratificação não é incorporada ao salário e causa uma perda em torno de R$ 3.000 a R$ 4.000 para os outros profissionais. É uma relação completamente instável, que, sem dúvida nenhuma, deixa o professor numa situação de insegurança, de precariedade, e isso afeta a qualidade do seu trabalho. Semana que vem, o projeto voltará a ser pautado no plenário da LERJ, para que a lei seja aprovada para a melhoria das condições de trabalho dos professores. FUNDAMENTO POR R$ 4.000. FUNDAMENTO POR R$ 4.000. FUNDAMENTO POR R$ 5.000. 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 FUNDAMENTO POR R$ 6.000. FUNDAMENTO POR R$ 5.000. FUNDAMENTO POR R$ 6.000.